Aqui é o Luca, o Carinha, vem com a bata de envolvente Mas isso não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam é coisa de louco Você não precisa do amor de outro Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda de louco Você não precisa do amor de outro Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Brigar todo mundo briga Chorar todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam-pam é coisa de louco Você não precisa do amor de outro Se o nosso pam-pam-pam-pam-pam é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pam-pam-pam-pam-pam é coisa de louco Você não precisa do amor de outro Aqui é o Luca, o carinho Vem com a batida envolvente Vem Apaixonado, você voltou pro namorado Que te fez sofrer lá no passado Trocou o certo pelo errado Quando ele voltar a mentir Quando ele voltar a trair Você vai pensar em mim Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando, revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando, revirando o quarto O que é seu tá guardado Logo agora que eu tava achonado Você voltou pro namorado Que te fez sofrer lá no passado Trocou o certo pelo errado Quando ele voltar a mentir Quando ele voltar a trair Você vai pensar em mim Vai pensar em mim Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando, revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando, revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando, revirando o quarto O que é seu tá guardado Vai lembrar do clima esquentando Com o ar ligado Da gente transando, revirando o quarto O que é seu tá guardado Aqui é o louco O carinha O carinha O que é seu tá guardado Vem Vem, vem com o ativo Vem 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 Meu coração bateu de um jeito diferente Quando eu te vi naquela festa a primeira vez Você dançava de um jeito envolvente Fiquei babando, olha só o que você me fez Era um quadradinho em câmera lenta Uma quicadinha que ninguém aguenta Com a mão na mesa ela tem postura E o jeito que ela dança tem que ter censura Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Meu coração bateu de um jeito diferente Quando eu te vi naquela festa a primeira vez Você dançava de um jeito envolvente Fiquei babando, olha só o que você me fez Era um quadradinho em câmera lenta Uma quicadinha que ninguém aguenta Com a mão na mesa ela tem postura E o jeito que ela dança tem que ter censura Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso Eu já falei e vou falar de novo Mulher que se garante dançando faz amor gostoso 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 Aqui é o Luca, o Carinha, vem com a batida envolvente Estou sozinho Sem você do meu lado eu sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividir Eu sou Soltador Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar paciente Não permito um outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Entre os meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Aqui é o Lucas O Carinha Vem com a Matinho do Vente O Carinha Vem com a Matinho do Vente O Carinha Vem com a Matinho do Vente A noite passada vi você discutindo Com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de cinco mulheres Porque você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente pra quê Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sem falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor A noite passada vi você discutindo Com seu namorado Parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega Agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de cinco mulheres Porque você não percebe Porque você não vê Porque você não vê Porque você não vê Mas você não entende Porque Será que não sente Pra quê Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece em meu calor Vem com a batida envolvente Aqui é o Luca O carinha Aqui é o Luca O carinha Vem com a batida envolvente Depois de um combo de uísque Naquela baladinha Ela ficou louquinha E eu também A gente se beijava E o tesão aumentava A festa aqui tá boa Mas vai ser melhor em casa Aí peguei meu carro E a gente foi embora E com sua boquinha Ela me provocou Eu não tô aguentando E de tanto prazer Vou parar o meu carro Se não vou bater Rodeito o banco e ligo o ar Não dá pra esperar Vai ser dentro do carro Que a gente vai se amar Eu deito o banco e ligo o ar Ninguém vai perceber Meu carro é blindado E tem vidro fumê Eu deito o banco e ligo o ar Não dá pra esperar Vai ser dentro do carro Que a gente vai se amar Eu deito o banco e ligo o ar Ninguém vai perceber Meu carro é blindado E tem vidro fumê Depois de um compro de uísque naquela baladinha Ela ficou louquinha e eu também A gente se beijava, o tesão aumentava A festa aqui tá boa, mas vai ser melhor em casa Aí peguei meu carro e a gente foi embora E com sua boquinha ela me provocou Eu não tô aguentando e de tanto prazer Vou parar o meu carro se não for bater Odeito, banco e ligo o ar, não dá pra esperar Vai ser dentro do carro que a gente vai se amar Odeito, banco e ligo o ar, ninguém vai perceber Meu carro é blindado e tem vidro fumê Odeito, banco e ligo o ar, não dá pra esperar Vai ser dentro do carro que a gente vai se amar Odeito, banco e ligo o ar, ninguém vai perceber Meu carro é blindado e tem vidro fumê Aqui é o Luca, o carinha, vem pra bater de novo Aqui é o Luca, o carinha, vem pra bater de novo Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei e você não deu valor Fez hora com a minha cara, esnobou o meu amor Agora que eu tô bem e você tá na pior Eu vou pegar suas amigas e você não tem dó O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas Aqui é o Luca, o carinha, vem pra bater de novo Tanto que eu te amei e você não deu valor Tanto que eu te amei e você não deu valor Fez hora com a minha cara, esnobou o meu amor Agora que eu tô bem e você tá na pior Eu vou pegar suas amigas e você não tem dó O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas O santinho virou safada, safada, virou santinha Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas Agora assiste aí eu pegando suas amiguinhas Fui no aniversário de um amigo meu Mas só que o presente quem ganhou fui eu Conheci um anjo em forma de mulher Que é linda do fio do cabelo até o pé Enquanto ela dançava eu ficava olhando Fui me apresentar mas eu falei foi eu te amo Pedi um beijo a ela, ela falou que pode Eu não ganhei na mega mas foi meu dia de sorte Ô novinha massa, virei do seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, pouquinho de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Ô novinha massa, virei do seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, pouquinho de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Fui no aniversário de um amigo meu Mas só que o presente quem ganhou fui eu Conheci um anjo em forma de mulher Que é linda do fio de cabelo até o pé Enquanto ela dançava eu ficava olhando Fui me apresentar mas eu falei foi eu te amo Pedi um beijo a ela, ela falou que pode Eu não ganhei na mega mas foi meu dia de sorte Ô novinha massa, virei do seu beijo Se aqui tivesse um padre eu casava agora mesmo Ô novinha massa, pouquinho de mel Se o beijo é desse jeito imagina lá no motel Ô novinha massa, virei do seu beijo Se aqui tivesse um padre, eu casava agora mesmo Ô novinha massa, boquinha de mel Se o beijo é desse jeito, imagina lá no motel Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Por que você ainda tá do lado dele? Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Aqui é o Luca, o carinha Vem com a batida envolvente Por que você ainda tá do lado dele? Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Ele não merece você Vem com o Luca Vem com o carinha Vem com a batida envolvente Vem com o carinha 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 A CIDADE NO BRASIL